Olá pessoal, tudo bem? Eu vou demonstrar aqui como fazer um balanceamento de link utilizando a nossa ferramenta que está disponível no biotech.com.br e como adicionar um microtech que já está em funcionamento. Este microtech já está em funcionamento, ou seja, ele já tem configurações e a gente vai adicionar, ou seja, vamos adicionar no biotech online e fazer a configuração destes dois links aqui. Um link está na porta ether1 que está configurado aqui com a distância 1, o segundo link está na porta ether2 com a distância 2, certo? Ambos têm IPs distintos, classes distintas, faixas distintas e vamos ao processo. Primeiramente eu entro aqui no biotech, logo vou ir no menu de adicionar. Aqui vai ser necessário digitar o nome para o servidor, vou definir aqui como servidor e aqui já é apresentado o nosso IP público, certo? Esse é o IP público do primeiro link, visto que eu estou utilizando aqui a internet deste microtech, certo? Para saber qual é o IP público, eu venho aqui no site meuip.com.br e aqui vai estar constando qual é o IP público e outra informação aqui, outra informação aqui é a porta API. Para saber se a porta API está habilitada, você segue aqui ao menu IP, Service e aqui está a porta habilitada, 8728. Para saber se ela está respondendo, você pode utilizar esse site, é o ping.eu, você coloca o seu IP público, certo? A porta, que é 8728, mas pode ser qualquer um que você definir, e testa, ela tem que dar o ping, certo? Mas para que ela possa dar o ping aberta, você precisa vir aqui no seu modem, que no caso do primeiro link é esse, é esse 9268.1.1.1.1, vir aqui no menu DMZ e colocar o IP que o modem entregou ao microtech, como você sabe disso? Você vem aqui no primeiro link e olha qual é o IP, que seria esse e você coloca no DMZ. Com DMZ ativo, ou seja, você já pode fazer a conexão. Então você vai definir o IP, a porta e o login do MicroTik e a senha. Vou colocar a senha e vou tentar a conexão. Se após colocar a senha, a porta, o IP, se tiver tudo certo, você vai receber uns parabéns que foi bem sucedido. E você dá OK. Nessa etapa, é perguntado se você quer configurar o servidor agora para o módulo de servidor. Caso você esteja fazendo a configuração, a primeira configuração, ou queira fazer uma nova configuração em alguma porta, você seguiria aqui. Mas, nós já temos as configurações funcionando em nosso MicroTik, então eu vou clicar aqui, pular essa etapa. Ao pular essa etapa, seremos redirecionados. E após redirecionar, poderemos utilizar a ferramenta de balanceamento de link. Aqui, fomos redirecionados para o status. Aqui é a informação do seu MicroTik e usuários conectados. Para fazer o balanceamento, vamos aqui em um menu de configurações e escolhemos aqui balanceamento de link. Neste menu, teremos algumas opções de balanceamento. As opções que nós temos de balanceamento são load balance automático, load balance roteado, IP estático, load balance bridge, discano PPOE. Esse, para quem utiliza o modem in-bridge, que tem autenticação no MicroTik, vai utilizar essa opção. Aqui, quando o modem é roteado, e você quer definir, de forma manual, qual é os IPs de cada link. E aqui é o load balance automático, onde ele faz a verificação dos links, sendo ele tanto roteado em DHCP, quanto um bridge PPOE. Ele faz o balanceamento automático e te entrega o serviço pronto para trabalhar, para utilizar. Então, vamos primeiramente fazer essa configuração, load balance automático. Aqui, ao clicar aqui, ele já encontra dois links, aqui ó, dois links DHCP clientes, e aqui informa as portas, Ether1 e Ether2. E a quantidade de links em PPOE cliente, no caso zero, nós não temos nenhum. Caso tivesse, existisse alguma conexão PPOE cliente, ele iria marcar aqui, iria estar pronto também para adicionar no balanceamento junto com os que estão em DHCP. Certo? Agora, para fazer a configuração, é só clicar aqui, aplicar balanceamento. Neste momento, serão jogados alguns scripts aqui, para o microtech, no menu Mangle, como vocês podem ver, já aparecem os scripts. E no menu Mangle, aqui e aqui, respectivamente para cada link. Neste momento, você já vai ter o balanceamento funcionando para os dois links, ou seja, o tráfego será distribuído em ambos os links, sendo utilizados os dois links para o consumo. Balanceamento ativo com sucesso. A partir desse ponto, é só utilizar o balanceamento para os clientes ou máquinas que estiverem após o microtech. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.